Olá pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é André Sertori da Rádio É Voz Diretinho. Eu estou trazendo algumas informações sobre o Quirino, Diego Quirino, que foi anunciado como o novo reforço do Havaí para a temporada de 2022. Diego Quirino que passou em 2020 e 2021 e esteve vestindo a camisa do Ipiranga. Ele chegou já no decoreiro da Série C em 2020, onde não atuou muito, atuou em apenas oito jogos com a camiseta do Ipiranga e somou apenas um gol. Naquela temporada de 2020, o Diego Quirino era a terceira opção do técnico da equipe do Ipiranga, o Paulo Henrique Marques, e depois também do Salso Teixeira, à frente dele tinha Neto Pessoa e o Cristiano. Em 2021, o Quirino começou a assumir um protagonismo no gauchão, o titular do Ipiranga era o Cristiano, mas aos poucos o Quirino foi tomando o espaço do Cristiano e se tornou como o titular da equipe do Ipiranga em 2021. Seu principal destaque foi na Série C, onde ele marcou dez gols, é um centroavante que tem mais mobilidade, chegou na outra passagem que teve em 2019 no Ipiranga jogar pelo lado, mas este ano atuou como centroavante mesmo. É um jogador que gosta de se locomover e um jogador também que gosta daquela bola alçada na grande área para cabecear a bola na rede do adversário. O Quirino fez 23 jogos no ano passado na Série C e marcou dez gols em mais de 1.973 minutos jogados com a camisa do Ipiranga. Também marcou três gols em nove jogos disputados no gauchão. Nos últimos jogos do Ipiranga na Série C, o Quirino não chegou a balançar. O último gol que o Quirino marcou foi contra o Manaus no jogo contra a equipe lá na capital, em Manaus mesmo, no empate por 1x1. Essas são algumas informações de Diego Quirino, da Andressa Arturi, da Rádio Web Vozerechim. para o pessoal aí do Ipiranga.